Tem de vir o primeiro título de Intel Extreme Masters para a equipe da Vitality neste ano de 2021 e estamos começando o mapa amarelo 42, 41, 40, 39, 38... Tamo juntos! Ah, então beleza. Então vambora. Amarelo, Vitality do lado CT, NIP do lado TR. Ambas as equipes têm bons lados CTs, porém a equipe da Vitality tem um equilíbrio maior, né, na porcentagem ali de ganho de rounds e também na distribuição desses rounds. A equipe da NIP do lado TR tem um TR ali que é baixo, viu, na conversão de pontos. É, e aqui já foram encontrados dois jogadores ali na passagem. Tem agora o Nistuta fazendo a marcação, pega o primeiro, cai na sequência, troca ali o Zayu, mais uma eliminação, faz a abertura, tenta pegar o terceiro jogador, vai para cima o Shox fazendo a eliminação. O Giojinho do outro lado responde com mais um abate para cima de um jogador da equipe da NIP, e o Rampos agora sozinho contra quatro oponentes, a C4 no solo ali nas mãos dos jogadores da equipe da Vitality. É que, Napa, olha, duríssima vida do Rampos. Ele vai avançando, tem ali a marcação do Zayu, que pega a eliminação para cima dele. 1x0, Vitality. Tentou explorar a região do fora aí, né, equipe da NIP, fazendo o avanço para o bombsite da B, mas olha a defesa aí como é que foi do Missuta, né. Ele cravou ali a mira, tentou, 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 mas só levou um jogador, mas tirou bastante ali a vida do seu oponente, até confirmar aqui quem que foi que o Zayu conseguiu, foi do Fouse Amarelo, Fouse do Rodo ali, está jogando para a equipe da NIP. É, e olha o avanço aqui, Napa, o Zayu já pega primeiro aqui, troca tiro, derruba o segundo oponente, cai ali também o Kloppos, que fica na marcação aqui, o Zayu tomando mais alguns disparos, reposiciona-se porque está com a vida abaixo, tem um M4 nas mãos, fica na marcação agora recarregando sua arma, pega o terceiro jogador dele no round, tem agora a marcação ali pelo fora, continua o choque fazendo mais uma eliminação, não, 2x0 no placar, 2x0, ué, o que foi? Não, é que mandaram ali que vai ser 5x0, não, é que quem fizer 3 ganha. É, melhor D5, 3 primeiro leva. É, estão achando que é MD7, confundiram ali com a MD7. É, é o 5x0 moral, é, 5x0 moral, boa, 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 boa. Ok, então tá bom, tá válido. Tá válido, Gal, esse 5x0 moral, né? O que você acha, Gal, é justo o 5x0 moral? Confirmou, confirmou. Então aí, confirmado o 5x0 moral, caso a Vitality vença esse mapa. MD9, tá, entendi. Por aqui, Napa, o Rampos eliminado. Caiu o primeiro jogador da equipe da NIP, marcação feita aqui pela sala dos troféus, abertura do Missuta, toma tiros ali do seu oponente, machuca também o Plopski, fica na marcação um pouco mais contida. Agora a equipe da Vitality, Napa, enquanto que a NIP avança, né, por essa parte aqui, acima da região da Rampada B, buscando talvez ali o espaço pra dentro do catch, Napa. Tem agora o Smoke do Apex defendendo a posição, segura a marcação ali, dá alguns disparos. E o Zayu tá muito avançado. Ele tá, olha, ele tá chegando na base TR, Napa. Tirando muita informação do que tá acontecendo, ele pode vir sim a encontrar os jogadores de... Aí o Easy Tag agora, olha, tentativa frustrada aqui. Cai também o Fouse. O Zayu, na sequência, pega a eliminação pra cima de mais um adversário. Dentro da casinha, o Plopski agora avançando pra dentro do bombe. Ponto da Vitality. Olha, a equipe da NIP avançou após o rádio ali, conseguiu acesso à rampa e voltou. De repente, voltou. Não quis descer pro bombe da B, não quis avançar pra região do catch, simplesmente voltou a NIP e foi encontrada aí com a potência, né, da equipe francesa. E não entendi muito bem a tática pra tentar aplicar um fake ali naquela região. E olha aí o Apex. Tá felizão, hein, Amaralú? Tá felizasso. Tá, claro, né? Batendo palma, comemorando com a equipe. Mais um round de economia baixa pra equipe da NIP. 2x0 na série, né, Napa? Então, tem tudo pra... É, se nós vamos de ESL Challenger... Então, aqui no canal do Gal, acredito que não. Talvez na Gaules TV, né? Porque hoje teremos a apresentação da NBA, muito provavelmente, né? Com Laux, com Oliminha, Carva, Velho Vamp, talvez também faça ali a participação. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. É, por aqui, Napa, a gente ainda não tem essa informação, mas assim que a gente tiver, a gente passa pra vocês. Podem ficar despreocupados que a gente traz tudo aqui informando vocês de como vão funcionar as transmissões aqui da tribuneira, também da tribuneirinha. Vai ser tudo dito por aqui. E agora, o Choques finalizando o round, mais um ponto da Vitality. Belíssimo ponto, belíssima segurança. E vai conquistando muitos pontos sem perder jogadores, Napa. Exatamente. O Kyojin, amarelo, que tinha feito upgrade pra AK-47, acabou perdendo ela. Mas, ok, aceitável, porque só ele caiu no round aí. O Choques deve ter pego essa AK-47. Pegou, ficou com ele, viu? Falou pro Kyojin, não, não, deixa a AK comigo, que aqui eu te mostro como é que joga. 4x0, amarelo, início forte da equipe da Vitality. E aí, olha aí os disparos do Zayu. Tenta ali fazer eliminação pra cima de algum jogador que estivesse vindo por aquela região do Metal. Não encontra ninguém. Tem agora a marcação feita por aqui. Um eliminado de cada lado. O Choques na sequência cai nas mãos do Ziteg. Tem agora o Zayu também subindo pelo Duto. Troca de eliminações. O Apex pegou dele. O Zayu tenta ele fazer a eliminação. Misuta traz de volta. O Zayu sai correndo pela sua vida. O Misuta avançou ali pra próximo do Metal. Recua um pouco mais agora. Dois jogadores próximos a ele. Ele fica preso ali na marcação. O Zayu deu a volta pelo Secret. Ele tá no fora já. Chegando ali pra próxima região do Terra. Tem marcação ali do Rampos pegando a primeira eliminação. Na sequência, o Zayu vem de frente com mais um jogador. Pega o primeiro. Um contra um. Ele contra o Fozzi. O Fozzi vai pra cima. Tem a C4. Não siga passar o Zayu no recuo pra região do Secret. Vai avançando o Fozzi pra cima dele. Tira o cara o Zayu agora. E olha, ele fez menção de que ia recuar. O Fozzi vai plantando a C4 direto ali, Napa. E o Zayu agora tem o um contra um. O Fozzi recuou pra região do Amarelo. Vai dando a volta. Ele vai tentar fazer a volta lá. Quete, Napa. Muito arriscada aqui a escolha. O Zayu vai defusando direto. Napa vai pro Rupo. Ponto da Vitality. 5 a 0. Rupada pra cima do jogador Fozzi. Aí a experiência falou mais alta. O Amarelo tem que parar até aqui e mandar um salve pra Manuela, Amarelo. Um ano e oito meses de idade. Fica chamando a gente ali na transmissão. Fica chamando a gente de titio, irmã do Vinícius, que mandou a mensagem. Vou falar aqui. Manuela, um grande beijo pra você, viu? E que beleza, Amarelo. Como é bom ter o carinho das crianças, né? Desses anjinhos. Obrigado, Vinícius, pela mensagem. E por ter proporcionado esse momento aqui de felicidade. Que beleza, Amarelo. Coraçõezinhos no chat pra Manuela, né? Vamos mandar coraçõezinhos aí pra Manuela. Um grande abraço. Muito obrigado, né? Pela mensagem aí ao Vinícius. Que tenha muita saúde, que tenha muita paz. Que seja aí abençoada a vida da Manuela e também a sua. Amarelo, segundo chat, aqui acabou. E aí, Gal? Acabou? E aí, Gal? Acabou? Tá triste, hein? Vamos esperar a resposta do Gal. Aqui a marcação do Zayu. Sabe que tem gente vindo pra cima dele. Pelo Breaking Bad chegam dois jogadores. O Gal? Nem paga com resultado, né? Talvez torcendo pra Nip. Aí, não sei. Vamos ver. O Zayu aqui na marcação. Toma alguns disparos. Sofre agora eliminação pra cima do Rampus. Traz ali o Fosso também, mas uma eliminação a favor da equipe da Nip. O Choques traz de volta. Fica com três jogadores vivos. O Apex derruba o dele lá do outro lado. Três contra três. A C4 ainda não foi pro Bombe. Tem agora a HE feita pra dentro do Bombe. Tira ali a cara o jogador que tá colocando a C4 no solo. Que é o Plopsky nesse momento, Napa. E um 3x3, né? Troca tiros ali. O Apex foi eliminado pelo Plopsky. Dois vivos apenas agora da equipe da Vitality. Troca tiros ainda com o Plopsky que tá dentro do Bombe. Ele vai ali dando strafe pra tirar informação do que tá acontecendo. Que o Jim vai avançando aqui próximo a Double Doors. Fica de frente com o Bombe. Troca tiros com o Plopsky também. Faz essa eliminação pra cima do primeiro. Fosso e traz de volta. Fica o Choques agora sozinho contra dois jogadores. Ele vai avançando. Fica no dois contra um. Informação complicada pra equipe da Vitality. Fouse leva o melhor. 5x1, né? 5x1, né? 5x1 e amarelo. Dá uma olhada aí no retorno. Olha aí. MD5 é um barato, viu? Segundo ele, ficou feliz aí com o primeiro ponto da equipe da NIP. Ah, olha aí. Olha aí. É? Existe um mundo ainda. Existe um mundo. Existe um mundo. Aqui o 3x3 funcionou muito bem pra equipe da NIP e foi rápido, né? O avanço pra conseguir o Plante da C4. O Plopski ali teve uma movimentação muito boa e de dentro do Bomb, ele, apesar de tudo, conseguiu coletar bastante informação. Porque o choque estava dando tiros ali no Bomb, beitando o Kyojin. Na passagem, o Kyojin até conseguiu eliminar o Plopski, mas foi treinado de maneira bem rápida também. Por ele, Pouso. E olha só. Saiu, pegou a eliminação aqui pra cima do Ramp, o Znap e o Plopski tá chegando na B. Nesse 4x4 aqui, o Plopski vai se aproximando muito do Bomb da B. O Apex tá ali na marcação. Deixa agora o Monotov ali pra região da Ramp. O Plopski tá avançado, tá muito bem postado. Pega a eliminação pra cima do jogador da equipe da Vitality. Ganha esse espaço. Dentro do Bomb, tem a possibilidade da sua equipe avançar por aqui, porque ninguém tá marcando a rampa. Totalmente aberta, né? Agora que o Zayu chegou por aqui, o Shox elimina o dele do outro lado, fica no 3x3. O Zayu sobe pro Bomb. A C4 chega no Bomb da B. Olha. Não compensa. Não compensa jogar esse round, hein? A equipe da Vitality avança ali pra região do Secret. O Shox... O Zayu vai dando a volta pela rampa. Tem ali um defuse jogado pra que possa ser recuperado pela equipe da Vitality. Vai pro jogo, é o que tudo indica, hein, Napa? O tempo vai passando aqui o 3x3. O Fosso cravado ali pela região do Secret. Toma alguns disparos. Tenta ali fazer o abate pra cima dos oponentes. Volotov pra controlar um pouco mais o espaço da equipe da Vitality. O Kyojin agora avança pelo Breaking Bad. Tem o Fosso aí agora cravando. Cai a eliminação do Prófico pra cima do primeiro. Fica com dois vivos apenas a Vitality. E o ponto, Napa, vai pra Nip. 5x2. 5x2 de novo. A entrada pro Bomb da B funcionando pela equipe da Nip. Encaixou aí um caminho bom. E sempre nessa situação de 3x3, o Plops que conseguiu fazer a eliminação do Kyojin. Ponto garantido. 5x2. Amarelo tem jogo ainda pela frente, hein? Olha aí. Tem jogo ainda pra acontecer, Napa. Tem muita coisa pra acontecer por aqui. 5x2. Pontua mais uma vez a equipe da Nip. E já vai se aproximando ali de uma pontuação interessante nessa primeira metade. 4 pontos ali seria o convencional. Mas que isso já se torna algo interessante pra equipe terrorista, Nip. Olha o Apex, Napa. Tem uma XM nas mãos ali, avançando pelo Secret. Vai dar de frente com o primeiro adversário. O cara nas mãos do Rampus. Rampus esse que se machuca bastante na trocação. Mas, do outro lado, tem apenas o Zayu com uma Alpe, né? Os demais jogadores, todos eles com uma economia mais baixa. Com um armamento um pouco inferior, Napa. É, o armamento aqui é inferior. Tem duas Eagles na mão do Shox e do Misuta. Dá pra encaixar aquelas que é outra, né? O Zayu tá guardando ainda a WP que sobrou do round anterior. Dá pra tentar desequilibrar. Ele tá dentro do Bomb da A. Porém, a equipe da Nip tá fazendo a passagem pro rádio, hein, Amarelo? Vai de novo explorar a rampa, a bomba site da P, a descida. Encontrando mais facilidade por aqui. E o Misuta ouviu isso aí tudo e desceu, Napa. Tem tempo com o Shox fazer alguns disparos. O Misuta foi eliminado pelo Plops, que deu a cara ali pra todo mundo. Foi abatido pela equipe da Nip. Olha, aqui nesse 5 contra 3, tem o Bomb dominado. O Zayu creio que não vai chegar nem perto dessa zona de explosão. O ponto vai ficando pra equipe da Nip, Napa. Bom, e olha, 5 contra 3, tem ali um colete nas mãos do Shox. O Kyojin tem uma USP apenas. O que pode, né? Tenta fazer uma bagunça aqui, achar algum armamento desprevenido. O Shox agora foi eliminado. Tem o Kyojin ainda na marcação aqui próximo ao Breaking Bad. também já foi eliminado. E o Zayu que sobra, Napa, vai lá pra base TF. 5 a 3 agora confirmado. 5 a 3 confirmado. Os jogadores da equipe da Nip estão indo pra base CT. Bom pro Zayu que vai conseguir fazer a guarda da sua AW. A sua parceira de guerra aí, né? E pra cá, amarelo. O próximo round é armado pra equipe da Vitality. Round esse que eles precisam vencer. Lembrando, né? Apesar de ter um equilíbrio, tanto do lado CT quanto do lado TR, equipe da Vitality, não pode vacilar não. Porque a Nip é muito forte desse lado CT. Defende, defende muito bem, né? Não à toa trouxe aí uma padanã aqui, né, Napa, pra jogo. E agora volta o round armado pra equipe da Vitality. O interessante do Zayu ter guardado essa AW por esses rounds que se sucederam é de que ele tem uma economia sustentável. Ele ainda tem 4 mil dinheiros ali na conta, vai trabalhar as utilitárias, mas de qualquer maneira permanece uma economia interessante pra trabalhos futuros de AWP. Pro choques, amarelo, era bom ter guardado aquela eagle e também o colete, né? Pra conseguir coletar mais utilitárias. Passagem rápida do Ziteg, hein? Ganhou esse espaço, né, Napa? Ele fez o avanço, me suta agora dois jogadores eliminados por ele. Plopsky e Fuse caíram na mira do jogador da equipe da Vitality. Do outro lado, o Rampos avançando aqui pro Metal, no 5 contra 3, já favorável pra equipe da Vitality, Napa. O Ziteg foi o único jogador que conseguiu fazer essa passagem, né? Os outros dois, todos presos ali pela região do Metal, inclusive a C4, Napa. Tá por aquela região. O Ziteg agora dando a volta, o Zayu tá cravado pra cima dele, dá bracinho, tira ali. Tenta, né, tirar o disparo do Zayu e tirou. Arrancou ali o disparo do Zayu, mas também perdeu a vida nessa tentativa de strafe. Dois vivos apenas, o Zayu agora faz ali o avanço mais próximo à região do Duto, Napa. Olha, dois vivos apenas. O Zayu achou primeiro, troca pelo Reza, o Zayu tenta fazer a subida, H.E. pra cima dele, sai correndo, não foi eliminado. Tem a passagem pra dentro do Bombe, agora vem ali a marcação do Apex também, aqui pela região do Metal, deixa o H.E. pra cima dos jogadores da equipe da Nip, machuca bastante o primeiro, tem a passagem pra dentro do Bombe, faz a marcação, o Kiyojin pega a eliminação pra cima do Reza, o Rampos com 7 de vida, vai avançando contra 4 jogadores. Duríssima a vida dele! Ponto da Vitality, Napa! Ponto da equipe da Vitality, pegou de questas pelo jogador Misuta, que tava avançando pelo Bombsite da B. Round mais rápido agora, amarelo. Misuta conseguiu defender bem, segurar muito bem, tá aí no replay, esse avanço dos jogadores da Nip. Conseguiu duas rápidas primeiras eliminações, o Easy Tag que tinha passado ficou ali, ó, dando o bracinho, aí contra um AWP, que é um cara fora da curva. Ah, não dá pra brincar não, viu, Easy Tag? Olha a Fancan ali, ó, na aparelo no gaulês, tamo junto! Tamo junto, Clebão! Tamo junto, Clebão! Você viu o Clebão? Tá... Tá com a Khan ali tunada, né, amarelo? Tá com foto da Vitality, tá com o adesivo do Zayu, dourado. Olha isso! Olha os choques recarregando dentro do Bombsite, o Fiojim traz de volta a eliminação, troca-teiro do Apex por aqui na região do Terra, tenta encontrar algum jogador da equipe da Nip, nada acontece, flashbang agora, pra tentativa de entrada dentro do Bombsite. O Zayu tá por aqui, o Misuta pega o primeiro de lado, o Zayu caiu lá pela região do Cat, o Rampus agora pega o dele também, dentro do Bombsite, o Misuta vem pra cima, cai o primeiro, cai nas mãos do Foz, e o ponto é da Nip, Nafão! Um de rápido pro Bombsite da A, e deu certa sorte ali de encontrar o Choques recarregando, né? Acelerou bem a passagem à equipe da Nip, e quatro jogadores caíram, situação no 1v1 aí do Misuta, deu o Foz, né? Deu o Foz do rodo amarelo, ponto deles, quarto ponto, situação delicada pra equipe da Vitality, que tem um round aqui não tão bem armado assim, uma fama do Kyojin e o Choques com a MP9. Onde acelerado de novo? Passou o Z-Tag novamente, né? O Choques agora se esconde, passa o Z-Tag rapidamente, mais jogadores caem ali junto com ele, o Apex chega na marcação, encontra o primeiro, faz a eliminação, tem a HE pra trabalhar pra dentro do Bombsite, encontrou inclusive a C4, tem agora o trabalho de avanço aqui do Rez, na apó de marcação do Rez, aqui muito avançado e pegou pelo Apex! Cinco contra três, a C4 continua dentro do Bombsite da B, pela região do Foro, o Choques foi visto ali pelo jogador da equipe da Nip, cai ali o Rampos nas mãos do jogador da Vitality, olha, a C4 tá dentro da B, o Foz tá sozinho, cinco jogadores vivos do outro lado, ele vai pelo menos, ao menos aqui, colocando a C4 no solo, troca tiros pro primeiro, tenta correr pela sua vida, do outro lado tem também flashbang, ele tá preso, aqui Napa, pega a eliminação do Kyojin, Smoke agora o Zayu, finaliza! Ponto da Vitality, 7x4 Napa! 7x4, foi pra mais um round acelerado, e o Apex na defesa, meu amigo, que jogo vem desempenhando, e que campeonato também, viu amarelo ele, que apesar de ontem não ter aparecido tanto, mas, tá jogando muito bem, uma evolução grande aqui do jogador, Tiltex, ponto francês, 7x4! Na primeira semana de disputa, ele brilhou, ele jogou demais, jogou muito, amassou, amassou, jogou um absurdo, agora, novamente, tentando reencontrar o jogo da primeira semana, ontem não teve, claro, o mesmo desempenho, mas de qualquer maneira, nossa, o Foso agora, atropela, o Missuta que vinha buscando esse avanço aqui, pela sala dos troféus, e deixa em vantagem a equipe da NIP, olha, tem 4 pontos já, já tem uma pontuação razoável, claro que, quanto mais pontos do lado TR, melhor, mas, essa primeira vantagem aqui, pode favorecer a equipe da NIP, hein Napa? A NIP agora, precisa focar em, fechar pelo menos mais 2 pontos, para fazer aquele sexto ponto, e garantir uma tranquilidade do lado CT, lembrando, o lado CT deles, é bem forte, amarelo, bem forte, estatisticamente falando, né, hoje, pode mudar, pode ser que a Vitality encontre também, um lado TR muito bom, não sei, não sei, tudo depende da situação do jogo, de como estão dispostos os jogadores, não me aparenta que a NIP, queira deixar, a disputa, neste mapa, né, a gente vê aí, um trabalho, um estudo dos jogadores, estão jogando bem, o problema é esses rounds rápidos, deu certo a entrada. É, agora garante a entrada, o Apex ficou sozinho, o Apex está ali pela região do Duto, vai avançando, e aguarda os jogadores da NIP, olha, eu acredito que ele vai abrir mão do round, tá, ele vai ficar ali preso, são 4 jogadores contra ele, vai tentar, de repente, minar um pouco essa questão econômica da equipe da NIP, Napa, e o ponto vai para a equipe da NIP, né, olha só, o povo marca 47 ali para ele, continua preso pela região do Duto, espera o trabalho dos jogadores, agora, o Reyes passa pulando ali, de repente, para tentar baitar o jogador da equipe da Vitality, fica na marcação ainda, e 7x5 no placar. 7x5, conquista o quinto ponto, situação econômica não tão favorável para a equipe da Vitality, e o Apex em apuros, né, sendo caçado aí pelos jogadores, agora eles vão saindo lentamente, não vai morrer no estouro da C4, mas tem que permanecer vivo com essa M1. Ponto da NIP, o round, eles voltaram, né, eles fizeram aquele setup de dois tempos, voltaram bastante, coletaram de novo na base as utilitárias, e aí fizeram a entrada rápida para o bombsite da A, o que funcionou. Acabou pegando bem desprevenida a equipe da Vitality, e o Fozzi fez um belíssimo suporte com a flashbang lá por cima do telhado, aí cegando o Shox e também o Zayu. Olha os disparos aí, o Zayu Zitek se machuca, ele não achou o Duto dessa vez, hein. Tentou de novo aqui fazer um avanço mais rápido. 3 barra 10, né. Sofreu, hein, né, pá. Tá sofrendo aqui para jogar essa final do Zayu Zitek. É, realmente não está desempenhando aqui o melhor dos jogos aqui, né, o Zayu Zitek. Vai sofrendo bastante nessa partida, tem agora sua vida já bem ralfada, né, 10 de HP apenas para ele, enquanto o Rampus conseguiu fazer o avanço aqui para o Secret, ganha esse primeiro espaço, o Apex marca a região do fora. Eu tenho que ter a noção de que há um jogador ali que passou por ele, né, então apenas a marcação agora na volta, olha só, dá uma olhada como fica cravado aqui o Apex, aguardando que o jogador venha. Amarelo, o cara falando ali 3 barra Napa, se eu tivesse aí eu estaria bem pior na situação. Estaria 1 barra 12. Sim, sem dúvida nenhuma. 1 se tivesse bem, né. Avanço aqui do Kiyojin, ele pega o primeiro jogador, cai nas mãos do Plopsky, vem agora, avança pela região do Terra, tenta o disparo, o Zayu não conecta, vai ali dando tiro, os caras nas mãos do Plopsky também que vai avançando para dentro do bombe, o Rez estava muito ligado na subida do Ketnapa. E aí, 7x6. 7x6, conquistou o sexto ponto, hein, amarelo. O Choques aqui tem uma missão difícil. Tomou, que isso, tomou no pé. Vai embora, vai correr. Subiu para a região do telhado e agora não tem mais o que fazer. O ponto da NiP cauteloso, estudado para a entrada do Bombe Site da A. Os jogadores demoraram ali um certo tempo, mas também para coletar informação, né. Sabido, talvez, ou desconfiado, pelo menos, que viria um round um pouco mais econômico por parte da equipe francesa. A Vitality aqui precisa agora, de qualquer maneira, amarelo, pontuar até o fim, né. Fazer o oitavo e o nono ponto. Vai deixar passar? Não, vai pegar a eliminação. É que ele vai tentar sobreviver, né, Nápoles? Olha aí. Pegou ali o segundo, sobrevive com a K47 e agora joga esse round novamente armado. A equipe da Vitality, né, precisa dos pontos. Já são seis conquistados pela NiP do lado do TR. E era o Plops que estava fazendo o avanço, hein. E rapidamente aqui, né, passou a mandar um salve para o vovô Wellington. Olha aí. Está acompanhando a gente, mandou mensagem para mim aqui. Um grande salve, um grande abraço para você, vovô. Tamo junto. Tamo junto, vovô. Ótimo domingo para você aí. Obrigado por acompanhar as transmissões. Olha o Zayu. Olha o Zayu. O que é isso? O Zayu pega ali dois abates, troca tiros na Smoke. Vem a força agora também do Apex. Vai pegar o jogador de lado, provavelmente trocando tiros ali. O Rampos pega a eliminação para cima do Zayu. Se reposiciona. Vem o Apex pegando a eliminação para cima dele. Troca tiros também. O Zayu ali sofrendo mais um pouco de dano. Nas mãos do Shox. Ponto da Vitality. Ponto 1, Nápoles. Olha aí. 8 a 6. 8 a 6. O Ress tinha dinheiro. O Pose também tinha dinheiro. O Plopski, Rampos e Easy Tag. Meu amigo. Último round da primeira metade nesse terceiro mapa decisivo para a equipe da NIP. Porque a Vitality quer aqui talvez fazer esse 3 a 0 para levar já para casa, né, Amarelo? Para garantir essas 100 mil doletas do primeiro lugar. É, e está jogando bem a equipe da Vitality, né? Está performando de uma maneira interessante aqui. O Shox deixando uma HE para a marcação do Secret. Tem agora o avanço também do Apex. Molotov para cima do Rampos. Ele se reposiciona. Queima um pouco ali na Molotov, né? E a briga. Olha a HE para cima dele agora também machucando um pouco mais o jogador. O Smoke agora de defesa. Tentou fazer o avanço. O Rampos se pegar antes do estouro desse Smoke. Mas, né, segura o Apex, o avanço do seu oponente que vinha por ali, Napa. Aquela pressão toda que aplica no fora não está funcionando muito bem com o Rampos também não, viu, Amarelo? O Rampos está passando toda hora para o Secret, mas não está conseguindo ser efetivo para a equipe da NIP. Olha agora. Tomou uma flecha na cara e é eliminado. Se trata de um round forçado, né, Aurumissu? Ele estava aí trabalhando ali. Que isso. O Plop fez a abertura rasgando para cima dele. O Apex segura a região. A rampa está segura, Napa. Porém, pelo catch, tem ali o avanço da equipe da NIP. 45 segundos estantes. Eles dão a volta. O Apex agora foi eliminado. Troca-tiros ali com o jogador que está pelo catch. Tem a marcação e retorno, né, para o bombe da B. Olha, a Vitality não sei não, hein, Napa. Entende o que está acontecendo. Agora desce com os três jogadores ali próximos da B. A C4 pode ser colocada no solo. Vem a Molotov longa aqui para a Double Doors. Segurança feita. A C4 agora vai sendo colocada no solo. O Fouse tem um avanço ali pela região do vidro. Flash vem aqui para cima dele. Foi eliminado pelo Plofk, o Kyojin. Na sequência vem o Chocs aqui, né, trabalhando. Mais uma Molotov feita para cima do jogador que está por ali. Tem agora dois jogadores vivos. O Zayu está pela região do C4 de 4 contra 2. Tem a vantagem muito grande da equipe da NIP. Marcação dos jogadores ali não dão a cara. Eles esperam o avanço da equipe da Vitality. O primeiro eliminado. Continua trocando tiro. O Zayu agora aparece para o segundo jogador. Cai nas mãos do Zayu, dois contra um. Vem o Chocs agora pela região da Double Doors. Pega o primeiro, cai na sequência. Faz a eliminação para cima de um dos jogadores. Toma o tiro do Zayu na voadora. Vamos tudo na NIP, rapa. Estamos de volta. Amarelo God, Missuta. Missuta, Missuta. Estamos de volta. Aqui, segunda metade na tela. E por aqui, speedrun de almoço também, viu? É, ouvi dizer aí, né, Napa? Passagem pelo duto da equipe da Vitality. Troca-tiros. Napa que quer entrar para o Guinness, tá, gente? Só para avisar. Né? Segurança aqui do Rampos. Pega o primeiro. Cai também o segundo. Reza ali fazendo a eliminação. O Apex está do outro lado na Double Doors. Troca-tiros com o adversário. Tenta ali os disparos. Nas canelas do oponente. Nossa, o Reza apareceu e deu-lhe uma pedrada, Napa. A Vitality vai sofrendo aqui. Vai sucumbindo na marcação da NIP. Tem agora o Kyojin avançando pela rampa. Fez questão de cair ali para fazer barulho, né? Agora a marcação do Shox avançando também pelo Secret. Troca-tiros do Kyojin com o primeiro adversário. Vem a marcação. Nossa, o Shox acertou. Agora sim. O Zitek não está conseguindo jogar, hein, Napa? Impressionante, hein? E sozinho agora o Shox vai dando a volta. Vai dar a volta lá pela região do duto, creio eu. Só que um round muito complicado para ele. A marcação da NIP é muito consistente. Os quatro jogadores ali ao lado da C4. Ele dá a volta para cima do primeiro. Encontra a marcação. Pega a eliminação para cima do primeiro adversário. Cai nas mãos do Rampos. 8x8 confirmado. O Rampos com um de vida ele não conseguiu acertar o tiro, amarelo. Se ele acertasse ali, qualquer parte do corpo tinha conquistado a eliminação para cima do Rampos. Ia bagunçar ainda um pouco mais o round. Aqui o ponto da NIP. Olha a NIP aí, amarelo. O CT deles vem e vem forte. Mas a questão aqui, como você bem frisou, é sobre o Easy Tag, né? O Tag não está conseguindo ter uma partida boa. Aliás, o campeonato para o Easy Tag está sendo uma aprovação, né, amarelo? Não está conseguindo encaixar muito bem, não. Ah, cai herói na mão do Zayu. Na mão do homem, hein? Então, aí, Napa, olha, eu entendo que o Zayu seja realmente um jogador diferenciado. Mas nesse mapa em questão, apesar de não estar mal na partida, vejo o Shox ainda muito em alta, né? Acredito que fosse a melhor escolha ali para a equipe da Vitality, viu? É. Ele que terminou muito bem o primeiro mapa, vem atuando bem também aqui nessa NUC. Mas também teve aquela segunda metade no mapa da Inferno, né? A gente pode colocar aí o Zayu amassando de AK nas mãos. Olha o que é isso. Olha o que aponta o Apex aqui. É rerun? Não! É a final da IEM, o Inter, né? Tem aqui agora o Shox avançando. Tem 1,4 nas mãos. Agora o Rez pega dois jogadores. O Keogin traz de volta duas vezes. O Apex continua ali, marcando a região das costas. Pega a eliminação para cima do primeiro. O último vivo caindo nas mãos do Keogin. Ponto da Vitality, Napa. O round que a equipe da NIP me perde, amarelo. Começaram a avançar os jogadores. De repente um avanço e... Olha, não deu para entender muito bem, não, esse avanço aqui. Essa pressão que eles colocam na região da lobby. O Keogin fez um estardalhaço, amarelo. Três eliminações para ele e duas dessas que é outra, né? E aqui, olha, compra tudo o que pode, né? Equipe da NIP, Napa. O Fozzi comprou um colete do Albiletas. Dá uma olhada. Caiu ali o Rampus. O Fozzi agora fazendo a marcação aqui pelo Secret. Tem um 5 contra 4. E o Shox passou, né, Napa? Conseguiu ali fazer o avanço para o Secret. Apenas aguardando aqui o erro da equipe da NIP. Porque na questão bélica, na questão de armamentos aqui, tem uma vantagem colossal a equipe da Vitality, né? Não, vantagem essa é gigante. O Shox está com a MP9, amarelo. Arma que ele gosta de farmar dinheiro também. Uma situação difícil aqui para a equipe da NIP. Armamentos aí primários, né? Só Eagles, a CZ e a Dual K. Nossa! Para o Res aqui. O canhão está na mão dele. E pedrada que ele acertou ali para cima do Zayu. Pulando ainda, viu, Napa? Fica marcando ali a região do Cat. Espera a movimentação da equipe da Vitality. 40 segundos. Demora bastante também para atuar a equipe da Vitality. Vai trabalhando bastante o tempo, né? Tentando, de repente, tirar a informação do que está acontecendo. Olha, o bombe da B está livre, Napa. Tem uma marcação muito mais aberta. E a passagem livre para domínio desse setor, né? E a Vitality, ao que tudo indica, vai fazendo avanço por aqui. Os jogadores já aceleram o passo para dentro da B. Tem agora a possibilidade de colocar a C4 no solo de maneira mais limpa. O Choques pega a primeira eliminação. Vem gente para cima dele. Tira a cara ali do confronto. Esporta o segundo adversário. Cai nas mãos do Fouse. Tem ali a recuperar essa MAC-10. O Plopsky do outro lado tenta pegar mais uma eliminação favorável para a equipe da Nip. Difícil a vida da Nip nesse round. Trabalhando aqui agora o Res sendo eliminado pelo Vensuta. Aqui é 10x8, Napa. Aqui não tem contestação. Aqui é 10x8 para Vitality. Apenas o Plopsky vivo. Ponto francês. Ponto francês. Mais um. 10x8, amarelo. O Plopsky tentou bastante. O Apex saiu ali com 14 de HP. Teve farpas ali, né? Dos jogadores. Sabendo que o Plopsky poderia estar por ali. Aqui, se ele continuar... Vai de F, hein, Plopsky? Deu tempo. É, e era uma MP9, Napa. Não era uma MAC-10. Errei pelo desenho. Não, sem problema. Na eliminação o farm é o mesmo, viu, amarelo? Tá, sim. Olha. Olha que bala do... Do Reza ali para cima dos I.U., hein. É, e aí? Tá difícil para a equipe da NIP agora, viu, amarelo? Round e voo econômico. Não é uma situação boa. De novo, a segunda metade não virando, não vingando para a equipe da NIP. Olha só como fica agora a partida. Será que a NIP só vai pontuar nesse primeiro pistol aqui? Aliás, o segundo pistol, né? No primeiro round da segunda metade? Os demônios aí da... Olha. Da segunda metade para a equipe da NIP, hein? Difícil de encaixar a segunda metade para a equipe da NIP. Tem agora um round econômico. O Plops que tem um pouco mais de recurso, né? Trazendo ali uma CZ junto a um colete na... E a equipe da Vitality joga de maneira consciente, né? Joga de maneira mais lenta. Espera a aparição de algum jogador. Ou espera também o Shox fazer às vezes ali ele que está de MAC-10. Não tem um armamento tão poderoso a ser perdido. Agora que encontra o bombe totalmente livre da A, vai colocar C4 no solo com muita tranquilidade. É o décimo primeiro ponto que chega na tela da equipe da Vitality. E a NIP vai sim sofrendo bastante nessas... Segunda metade da partida, né? Sim. Na Inferno foi assim. Na Dust2 também. Agora começa a me aparentar também que vai sofrer na segunda parte da partida. O Apex já avisa os jogadores. Três eliminações. Vai pra... Que isso? Quatro. Quatro eliminações, amarelo. E o Rampus vai fazer o que, Rampus? Não tem defusa. Não tem defusa, não tem nada. Toma aí. Defusa aí. Não tem co-merci. Thank you guys. Merci, olha lá. Thank you guys. Olha aí. Agradecendo aí a equipe da NIP por algum motivo, né? Enfim. É. Agradecendo aí o bombear aberto, né, amarelo? O bombear totalmente livre. Pode ser. Thank you guys. Pode ser. Agradecendo ali o co-assão, sei lá, alguma coisa aqui, né? Olha. Onze pra Vitality. Oito pra NIP. Na Pia, agora sim a gente vai de primeiro round armado. Round armado pra equipe da NIP. Sem muitas utilitárias. Pressão na região do fora. O Choques vai fazer a passagem rápida aqui. Dá pra passar, né? Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai descer ninguém, hein? Não, não vai descer ninguém. Aqui a Molotov segura um pouco a marcação. O Choques podia ter passado na Molotov. Ia sofrer menos. Agora, o Rampus cravado aqui pelo fora. Vai abrindo o Pixel. Troca tiros com a Pax. Faz a eliminação pra cima do jogador da Vitality. Tem o Plopsky descendo. O Spot aqui que não há ninguém ainda nesse avanço aqui pelo Secret. O Tinap e o Rez ali dentro do bombe. Esperando o contato de algum adversário, né? Agora com o auxílio de marcação aqui de um dos seus companheiros, né? O Choques deu a volta. Faz ali o recuo pela região do fora. A equipe da NIP se fecha dentro do bombe, né? Joga de maneira bem mais contida agora. Deixando que a Vitality, com um jogador a menos, trabalhe mais solta, né? Tem a vantagem numérica. Nossa, que isso, Choques? Isso ali, eliminação pra cima do Rampus. Coloca num 4 contra 4. Avanço feito no Missou. Tá pego pelo Fouse, que tava bem avançado também aqui pelo Secret. E, olha só, o Plopsky tá chegando aqui na marcação. Caiu nas mãos do Zayu. Deixa ali um armamento, Choques. Ué, ele não achou a arma do jogador Plopsky, Napa? E saiu correndo com a MAC-10 mesmo. Ainda tem o Rez dentro do bombe. Tá preso por ali, 20 segundos restantes. A C4 ainda não tem a passagem feita aqui pra dentro do bombe. O jogador subindo pelo duto. Tem a marcação ainda do jogador Stegger dentro da casinha da amarela. Troca tiros com o Keijinho. Pega a primeira eliminação. Na sequência, o Fouse derruba o dele também. Derruba o Zayu como o último vivo da equipe da Vitality. Ponto da Nip. Ponto da Nip, bem recuperado. A rotação foi boa da equipe da Vitality, amarelo. Conseguiram rotacionar bem pro bombe site da A. Só que o Easy Tag aí conseguiu puxar, né? Atrair os jogadores pra dentro do bombe site. Ele que tava dentro da casinha, da sua casinha. Casinha do amarelo. E o Fouse lá na região do Cat conseguiu fazer a cobertura, né? Conseguiu dar aquele cover. Ponto da equipe da Nip. Segundo ponto do lado CT. 11 Vitality, 9 Nip. O professor tá ao vivo aí, hein? O professor tá jogando? Será que a gente poderia ter a graça do mesmo? Alô, professor? Me nota. Cadê? Tá ao vivo, Napa. Tá ao vivo, tá ao vivo. Fazendo aquela gameplay. Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui pra ver o que tá acontecendo do lado de lá. Alô, falem. Alô, professor. Que isso? Que cachorro? Que negócio é esse? Que papinho, hein? Conversa feia é essa? E por aqui, 119 Nip Round armado agora, né? Ué. Aí só casa. Falou casinha, tem que ser de cachorro. Que negócio é esse? É, pelo tamanho do amarelo, né? Tem que ser uma casa menor. É. Ué. Pra mim pode ser mansão. Eu, hein? Vamos lá. 119 Molotovs aqui feitas pra dentro do Bombsite. Dá aí. Round estourado, Napa. Vem o primeiro na sequência. Caiu ali o Plopski, Miss Utens e Tag Eliminados. Agora, Plopski também caindo. Napa. E o Fosso trouxe de volta. Mas o Zayu já tá cravado ali pela região do céu. Tem a marcação feita. Vitality consegue ganhar espaço pra dentro do Bombsite. O Peralta tá pá aqui, me taxando. O Rampo chega pela região do Terro. Que hoje em tá cravado. Junto ao Zayu por ali. O Fosso trabalha com a Flashbang pro auxílio, né? Dos seus companheiros. Só que a C4 ainda não foi colocada no solo. Segurando bastante ainda a marcação, né? É, demora bastante, Napa. Agora sim, ó. C4 no solo. O Shox elimina o Rez, Napa. E chega o Fosso ali também pela região do céu. Os dois. Tem um jogador por aí. Tem no Terra também. A marcação de um dos jogadores da equipe da NIP. Tenta tirar espaço. O Shox continua ali na marcação. Tenta ganhar espaço. O Fosso e pouco a pouco abrindo o Pixel. Mas, entende que é muito complicada a situação. E é 12x8 pra Vitality. 12x9, né, Amaral? 12x9. Acho que eu escutei errado, mas tudo bem. Ponto da equipe da Vitality. Aí, abalou a economia, hein? Abalou muito a economia. E que pressão que a equipe da Vitality deu dentro do Bomba da A. De maneira... Aí o Rampus caiu aqui, hein? É, era isso que eu ia falar. Ah, então é F, né? O Rampus conseguiu ali fazer a eliminação. Levou o Kyojin, mas foi treinado no Shox. 12x9. É, Napa. 12x9. 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 Anip. Já vamos chegando aqui com uma pontuação de proximidade do final da partida. Anapa. E vai complicando a vida da Nip, hein? Vai complicando muito a vida da Nip. Complicando demais a vida da Nip. Gal, como é que tá por aí? Tá gostando aí? Talvez de fechar num... Terceiro mapa aqui? 3x0. Essa MD5? Não. Não. Tá pá, hein? Não? Queria mais mapa também? Queria mais mapa. Hum, aí é F, né? E se a Nip ganhar aqui, Gal? Como é que... Como é que fica aí o sentimento? E aí? Resolve o problema? Fica tudo certo? Famoso MD5 é um barato, né, amarelo? Olha o avanço do Foz, Napa. Trocando tiros com o primeiro jogador. Pega a eliminação por cima do Bissuta. Cai na sequência. Na mão do Keijin. Tem agora o Apex eliminando também o Rampos. É um round econômico. É um round onde não tem tanto armamento assim. Equipe da Nip. Aliás, nenhum armamento... Olha só o Apex. Meu amigo, olha o Apex onde tá, Napa. Que que é isso? Tá marcando ali o avanço. Pega o Plopski. Dois vivos apenas. O resto junto ao Easy Tag. Agora apenas o Easy Tag vivo. Ele que sobra sozinho contra quatro jogadores. Olha, décimo terceiro ponto da Vitality chegando na tela, né, Napa? É questão de tempo aqui. Até que se ocorra o décimo terceiro ponto. E é o início do fim, né? Início do fim para a equipe da Vitality de novo. Volto a falar dessa segunda metade. A Nip não tá encaixando o jogo. Segunda metade complicadíssima, difícil para os jogadores da equipe da Nip. Concluído o ponto. Agora sim, amarelo. Epa, aí deu aquela... Deu uma rasgada aí no microfone, viu? Aquela rasgada, né? É, você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, né? Tô entendendo sim, tô entendendo. Tem um... Olha aqui. Cachorro do seu lado aí, né? Do seu lado? Ele tá em cima de você. Não, vocês precisam ver isso. Amarelo? É? Olha lá. Tá mexendo no microfone aí, viu? Só rapidinho. Só para vocês entenderem aí a situação. Dá uma olhada aí. Senhoras e senhores, prestem atenção. Complicadíssimo. Amarelo, round mais agressivo para a região do fora. Três jogadores estão vindo por aqui. É, Napa. E olha, esse que pode ser aqui um round armado que define, né? O match point, o champion, o chip point para a equipe da Vitality. Primeiro eliminado foi o Choques. Aqui a passagem do Zail pelo fora. Vai ganhando espaço pouco a pouco. Tem aqui a marcação de um oponente. O Rampos, né? Que recuperou aquela AK-47. Agora foi eliminado pelo Zail. Quatro contra quatro, Napa. Quatro contra quatro, sim. Os cachorros do amarelo acham que são pequenininhos, né? É, não. É. Meu amigo. É, acha que é um pincher aqui. É. E secou, aqui não ficou. Ah, beleza. Olha o Plops que é amarelo. Aqui, o Plops que pega duas eliminações. Esse tag também é avançado, Napa. Olha, tem o Zail marcando pelo fora. É um três contra dois. Esse quatro está dropada ali. Na frente do Easy Tag. Ele tem informação do dispositivo explosivo sendo marcado, Napa. E agora é questão do Zail trabalhar, né? O Vizuta vai ganhando espaço por aqui. Avançando pouco a pouco. Eliminado pelo Forza. Agora sozinho o Zail contra três oponentes. Três e a nove no placar. Ele ganha espaço pela região do fora. Vai avançando devagar ali. Buscando contato com o primeiro jogador. A vista. O primeiro oponente que está lá pela região do... Que é eliminado pelo resto. Três e a dez. Três e a dez, amarelo. A equipe da Vitality tem ainda um certo dinheiro com o Zayu. Também com a Apex. O Shox ali está com uma grana. O Misuta que está com baixa economia. Baixo monetário, né? Mas dá para comprar nesse próximo round aqui. E tentar bater de frente. Lembrando, né? O round terminou com três jogadores vivos da equipe da Nip. Levantou um pouco a economia? Bem pouco. Eles compram todas as utilitárias. O Easy Tag não funciona. Amarelo, sete barra dezoito. Há algum tempo eu não vejo o Easy Tag fazer uma eliminação. É, realmente faz um tempo aí que ele não consegue encaixar uma eliminação para cima dos oponentes, né, Napa? Três e a dez para a equipe da Vitality. Trabalha novamente armada. O Rampos pega já a eliminação para cima do Kyojin. Os demais jogadores todos eles passam pela região do Secret. Apenas o Apex ali fazendo a marcação do corte de rotação, Napa, pegando o Rez. Deixando na igualdade. Ele cai aqui pelo fora. Trabalha espaço. O Fouzi chega na B. Tem ali a proximidade da região do servidor. Hum, aí ele machuca muitos jogadores da equipe da Vitality. Mas não consegue finalizá-los, Napa. Tem a Molotov de trabalho. Agora a marcação. Zaiu para cima do Plopski. Agora apenas dois vivos. Easy Tag. E Rampos sobrando contra quatro jogadores, Napa. Olha, é um três e dez. A C4 está no solo. Os dois jogadores que não tiveram uma boa série, dobraram vivos, Amarelo. E o Plopski, tentando tirar a diferença, foi para cima da Molotov. Avançou no meio das chamas ali para tentar salvar, ganhar um respiro no round. Não deu certo essa voltada aí não, viu? Desesperado. O Plopski. Ponto da equipe da Vitality. 14 a 10. E, Elo, problemas, hein? Problemas. É, problemas, Napa. Problemas aqui. Ufa, agora sim, Napa. Agora sim. Olha o Rampos aí pegando dois jogadores. Vem agora o terceiro para cima dele. Mais uma eliminação para cima do Shox. E o Zayu que ficou sozinho, sobrou, Napa. Mas o ponto é da Vitality. Ponto da equipe da Vitality, Amarelo. A equipe da NIP aí está abalada, hein? Pode vir o 3 a 0. É, Threat. Está difícil. Mas sua última apresentação, jogando uma final, hein? Jogando uma final aí o coach da equipe da NIP, que agora vai passar para o setor técnico, para a direção técnica de Counter Strike da organização. Não aparecerá mais aí, ó. Está lá ele em pé aí, conversando com os jogadores, o Threat. Tem ali uma pergunta se eu sou o Amarelo de 1.6. É, eu joguei 1.6, mas creio que a gente não seja esse o qual você está imaginando, né? Nunca atuei num cenário profissional. E, por um acaso, algum Amarelo tenha atuado, não era eu. Dá um de... Dá final aqui, Amarelo. A NIP tem que salvar esses quatro pontos e tentar ali encaixar mais dois depois dessas quatro tentativas para salvar. Exato, eu não queria fazer muito. Eu não queria ganhar muito troféu, né? Então eu fiquei apenas no CS Amador mesmo. Assim como o Rapa também teve essa mesma humildade de não, né? Querer atropelar os adversários. Ah, não. Eu nunca quis entrar numa LAN e acabar com o ar da LAN para falar que eu era o campeão. É, eu vou falar que eu sou o melhor. É, eu sou o melhor. Tá no meio do jogo, puxa o ar todo, desmaia todo mundo e ganha um round. É. Deixa o ar rarefeito ali para os jogadores pensarem menos, para dificultar ali. Ia parecer que estava jogando na Bolívia, na altitude, né? Nunca, nunca implementei esse sistema contra os meus oponentes, né? Também que não poderia fazer isso porque os meus companheiros ali, né? Estariam do meu lado, sofreriam muito mais, né, Amarelo? Sim, mas você venceria. Venceria. Não deixa de ser a vitória. Seria. Não deixa de ser a vitória. Aqui é quatro contra dois, né? Olha aí. Zail e Schox chegando no bombe da B. Vai ali avançando um pouco mais o Zail. Schox pega a eliminação por cima do Rampos. A C4 vai sendo colocada no solo. Achou um espaço aqui na equipe da Vitality para colocar a bomba no chão. Vence contra dois. O Plops que tem apenas uma Eagle nas mãos. Trabalho feito aqui pela região da Double Doors. O Izitek chega por ali. Tem agora o Zail fazendo abertura. Tenta ganhar um pouco de movimentação e se defender, né, do jogador que vem pela Double Doors. Se esconde também ali do Breaking Bad. Toma alguns tiros. Fica ali na marcação. Não disfere nenhum projétil. É... Olha só. Ele fica... Isso. Mas aí agora o Plops se disparou. Foi eliminado o primeiro. Troca-se para o segundo jogador. A C4 ainda não vai sendo defusada. Tem uma Molotov. Agora sim a C4 vai sendo picada ali pelo jogador da equipe. Down. Olha só o defuso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O ponto dos choques. Três contra um. Ele leva a menor no clutch. Fique-se para a Vitality. Dez para a Nip. Esse cara é um absurdo amarelo no clutch. O que que ele fez, meus amigos? Pontaço 1v3 do choques. Doutrina na partida. Sim, senhoras e senhores. De novo. Cinco. Agora, match points. Pontos do campeonato. O campeonato jogou demais. E deixa eu até olhar no retorno, amarelo. Se o Plopsky, ele tinha defuse. Eu quero saber se ele tinha tempo ali para acabar. Se ele talvez agachasse. Olha. Se ele agachasse, amarelo, talvez ele teria uma chance. 60 eliminações na série. 60 eliminações na série. Está jogando bem, hein? Está jogando muito bem. E o Plopsky agachasse, amarelo. Ele teria uma chance. O problema todo é que ele levou um HS de cara, né? É, então. A abertura ali do choques, ele já leva o HS. São cinco championship points que tem a Vitality, Napa. Perguntar para ele, né, amarelo. Apesar de tudo aí, Gal, gostou da série? O que achou desse round? Achou bom o round? Ó. Mandou a braba ali, ó. Curtiu. Curtiu. Curtiu o round? É isso, Gal. Então, estamos juntos. Estamos juntos, Gal. Por aqui, 15 a 10 round forçado por parte da equipe da Nip, Napa. Olha, duríssima a vida da equipe da Nip, hein? O Rampos aqui pela região do Cinco, te pegando fogo por ali. Sai correndo agora para preservar a sua vida, o Rampos. E tem a Vitality uma belíssima chance de título já nesse primeiro round, Napa. Nesse primeiro championship point. O que é isso, Ziteg? Olha, Ziteg pegou a primeira eliminação. Saiu, traz de volta. Ziteg continua por ali. Pega a segunda aqui, o dele. Apex traz a eliminação de volta. O Rampos avança pelo Duto, tenta tirar a informação e ganhar um pouco de tempo para a sua equipe. A C4 ficou dropada. Napa, o resto é quem defende por ali. Eliminado pelo Apex. Tem o jogador ainda no Duto. Lá pelo Cat tem a marcação do Fouze. Ele tem uma scout nas mãos. Acerta ali a eliminação para cima do Apex. Tem o Choques avançando agora por baixo do bombe. A C4 ainda continua no solo. Dois contra um, Napa. Sozinho. A C4 está dropada. Não tem essa informação, acredito eu. Agora sim, hein? Agora sabe que a C4 está jogada. O Choques está dando a volta. Está por ali ainda dentro do bombe, avançando. Os jogadores se reposicionaram. Estão presos ali na marcação da C4. E olha, assim que sumiu o dispositivo explosivo, Napa, eu creio que haja aqui a movimentação da equipe da Nip, né? Colocou ali nas mãos a C4. O Fouze vai avançando. Dá o primeiro disparo. Atinge o adversário. Fica com pouquíssima vida. O Choques. Ele está no dois contra um. Foi sim, Nip. Um pouco mais. Pega. Eliminação. O Fouze para cima dele. Ponto da Nip. Ih, zicou, hein? Zicou, Wanzel? Nossa, mas zicou muito. Ele estava colocando ali o triplo 1610, mas aqui conseguiu converter a Nip num round de full forçada, amarelo. 15 a 11, salvo o primeiro. Olha aí. Iria realmente se vencesse aqui um triplo 1610, né? Ah, o chat está pedindo o overtime. E aí, Gal? Overtime na tela, Gal? O que você acha? Já apareceu até antes da gente falar o overtime. Está conectado com o chat aí, o Gal, viu? Olha aí. Gal, aparentemente, aí, né? Torcendo também pelo overtime. Equipe da Vitality que giva, né? A economia nesse round, Napa? Para que faça uma sequência de jogo aqui mais interessante, mesmo que perca o round em questão sendo jogado, né? O 27º round. É, e aqui o Ress já pega ali dois jogadores, deixa vantagem interessante já para a equipe da Nip e um possível 15 a 12 a gente vai vindo acontecer aqui. Até mesmo porque os jogadores que restaram não tem colete para trabalhar, né? Sem colete e sem muita possibilidade. Provável 15 a 12 aqui, amarelo. Olha aí os tiros rolando. O Plopski elimina o dele. Na sequência, o Z-Tag pega a eliminação para cima do Missuta. 15 a 12 agora, sim, confirmado. A defesa aqui foi boa, né? Round mais descartável para a equipe da Vitality e perfeito round para a equipe da Nip. Cinco jogadores vivos saíram do confronto. Não sei se pela grana da equipe da Vitality vai ter um round armado, talvez, né? Por essa quebra que vinha sofrendo. Round econômico, amarelo. Mais um round econômico. Dá para a equipe da Nip tentar salvar mais um. É, e vem aqui, ó, de novo. O Napa avança para dentro do Mombis e o Tag pega o primeiro jogador. Sabe que tem mais gente? Segundo dele eliminado. Na sequência, cai também o Apex e o Choques trazendo de volta, né? Sobrando ali apenas ele contra uma equipe quase inteira. 15 a 13, Napa. 15 a 13. Salva mais uma vez. A Vitality tentou acelerar mais o round no speedrun. Acabou bem tranquilo de novo para a equipe da Nip. E agora é o tudo ou nada, amarelo. É agora, hein? Juntou economia. Fez ali o monetário. É, porque é o terceiro ponto, né? É, fez economia ali para tentar trazer full utilitárias, armamentos. É esse, é o ponto aqui que a equipe da Nip precisa vencer para levar para o overtime. Olha, avanço aqui do Rampos, toma os tiros ali do Apex, eliminado. E aí, Napa, 15 a 13. A sua equipe precisando de dois outs para levar para o overtime. O Rampos avança o Rampos e perde ali a trocação para os choques. Avançou muito, né? Ficou muito exposto. Avançou pelo... Pelo vermelho ali. Não... Não foi a melhor tomada de decisão. Olha! 5 contra 4, o choque está muito machucado. Torcendo para que a equipe da Nip vire, viu? Olha aí o abalo, né, amarelo? Tem muita gente falando aqui e acabou. O Z-Tag machuca um dos jogadores ali, Napa. Fica com dois muito ralfados. O Z-Tag é esse que passa agora para o bombe da B. Sabe que o ataque vinha para cima dele. Se reposiciona. O choques avançando para dentro da A. Tem agora a troca de tiros rolando lá do outro lado. E o choques buscou esse espaço, né, Napa? Não tem ninguém por ali. A equipe da Vitality pode voltar para o bombe da A porque o choques tem total domínio dessa região. A questão é... O plop que está aqui, dentro da casinha do amarelo. Foi eliminado pelo choques. A C4 rotaciona, Napa. Faz aqui a sua passagem. Chega o resto ali pela região do Get. Tem ele fazendo a marcação. Apex pega a eliminação para cima do Z-Tag. Pega o ponto do título, vai chegando. Saiu, pega o Fouse. Um vivo apenas. O Rez eliminando. Buscando nessa primeira eliminação. A Vitality vai conquistando o título. Chegando aqui nos finalmente, Napa. No tático, amarelo. 15 a 13 e um 5 contra 1. Aplica um nó na equipe da... Nip, o ponto do título da equipe da Vitality. Campeã da IEM Winter 2021, Napa. Adiciona 100 mil doletas na sua conta. Vitality campeã da Intel X-Free Remasters Winter 2021. É isso. Jogou melhor, foi superior. Estou de trabalhar muito bem dentro desses três mapas. Jogou muito, amarelo. Gal, e aí, Gal. Tudo ok? Belíssimo título, belíssimo round, belíssima série. Merecido, merecido. Merecidíssimo. Amarelo, a gente...